Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui se aproximando, galera, da Pedra do Padre Cícero. É isso mesmo, galera, aqui a gente hoje estamos aqui na Pedra, se aproximando da Pedra do Padre Cícero, que fica logo ali, eu estou vindo da direção Palmeira dos Índios, Dois Riachos, nessa direção que eu estou indo agora. Hoje é um momento, um dia de muita fé, de muita devoção para os romeiros do Padre Cícero, Romão Batista, e a gente vamos na fé, como muita gente vem pagar suas promessas, fazer sua visita ao recente santo brasileiro, Padre Cícero, que foi canonizado há poucos tempos, tornou-se santo, agora se passou a chamar Santo Cícero. Era chamado Padre Cícero, agora é o Santo Cícero, o Padre Cícero Romão Batista, né? Muitos romeiros, galera, começam a se aproximar, aqui, ó. Direção do Cear, o Palmeira dos Índios, essa que eu estou mostrando agora. E para cá fica a cidade dos Riachos, né? Que fica aqui no Sertão de Alagoas, né? Terra da Rainha Marta, jogadora de futebol, aqui do médio Sertão das Alagoas. É uma... Isso aqui, pessoal, essa filha que dá a volta aqui, ó, começa ali, ó. Olha a volta que ela dá para ali, ó, por aquela região para ali, para chegar até lá, naquela igrejinha lá, que é em cima de uma pedra. E aqui, pessoal, é o local onde o pessoal faz suas promessas. Pega aí, vai. E por frente do vizinho, vai levar qual? Feito de espuma, aqui, ó. É de espuma. E ele conhece as pessoas que dormem sem tomar banho. É artesanato puro aqui, galera, ó. É cinco real, gente, ó, é um largato, hein? Vamos lá, pessoal. Mostrando aqui para vocês, é, pedra do Padre Cícero aqui na cidade de Dois Riachos, Alagoas. Olha, a quantidade de gente. E aqui, pessoal, a gente chega mostrando aqui, é, muitos romeiros ainda chegam, muitos romeiros saem, né? É, um chegando, outros saem, e já fizeram suas, suas visitas, suas orações, e agora o pessoal vai, é, chegando e fazendo suas visitas, né? A gente pede que vocês, que estamos acompanhando, já cheguem deixando aquele like, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para notificações de novos vídeos. Marcos Silva, que segue mostrando aqui para vocês, pedra do Padre Cícero aqui na cidade de Dois Riachos, no interior de Alagoas, galera. Agudão doce aqui, tem monte aqui, ó. Olha, montanha de agudão doce aí. Valeu, cara. É isso aí. A quantidade de carro aqui, ó. Ónibus, esse ano tem, muito ônibus de fora aqui, pessoal da região, né? Dos municípios vizinhos. Vou seguir até mais ali adiante para vocês, mostrando, mostrando para vocês aqui. Sempre mostrando para vocês, as melhores imagens aqui do Sertão das Alagoas. Tempo começa a mudar ali, já, ó. Temos também uma igrejinha ali na frente, que essa igreja, ela já está recebendo os devotos também, né? Do Padre Cícero Romão Batista. Novo Santo daqui do Sertão das Alagoas, né? Nordeste, Nordeste Brasileiro. Santo recentemente canonizado, né? Pela Igreja Católica. Olha lá. Valeu, pessoal. O pessoal que nos acompanha, né? Sempre aqui e acolá a gente encontra gente que são inscritos no nosso canal. E a gente, pessoal, a perder de vista aqui, né? Muita gente que vem fazer visita. Esse localzinho que ele foi construído para, para seus católicos, né? E aquilo ali, galera, ó. Essa igreja aqui. É. Igrejinha que construíram aqui. Eu não digo que recentemente, mas... Eles construíram aqui uma... Tem chovido bastante aqui nesses últimos dias. Ali vocês podem observar que tem muito... Muita água, né? Tem que o pessoal passar com muito cuidado. A quantidade de gente que ainda estão chegando aqui nesses dias. Tem, né? Polícia Rodoviária Federal ali, tem, mano... Orientando os motoristas, né? Bem ali na frente, nós... Tem os ônibus que trazem o pessoal, né? Seus transportes. E a gente segue mostrando aqui para vocês, galera. Valeu? Ó. A gente vamos fazer uma... Uma palha aqui. Né? Vamos voltar com essas imagens. Com essas imagens daqui. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Quem está nos acompanhando, já chega deixando aquele like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para notificação, novos vídeos. Marco Silva aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. E lá vamos nós. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. ー Obrigado.